Tô indo embora. Você não vai ficar pra ver o drama? Hum, acho o drama triste. Aqui tá pra ver. Meu pai tá gripado. Eu vou fazer o doutor Estêvão. É o personagem principal. Ai, não posso. Tenho que trabalhar. Arranja o que eu te pedi. Mas você precisa me devolver. Minha mãe usa quando faz o papel da louca do jardim. Ah, e vocês vão apresentar esse drama quando? Semana que vem. Ah, te devolvo antes disso. A gente vai perder o ônibus. Pode deixar, eu trago de volta. Madalena, espera. Eu quero te ver. Eu quero te conhecer. Você sabe, João Mauro. Você sabe o que eu faço. Mas é que eu tô sem dinheiro pra ir à zona. O que pinga aqui no circo, mal tá dando pra comer. O ônibus tá vindo. Além do mais, como diz o doutor Estêvão, meu personagem no drama de hoje, não se pode dar um preço ao amor. Falha. Madalena, vem! Obrigada. 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 Tudo...